Apesa que eu tô chegando A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chega o fim de semana Eu vou dançar forró Eu vou curtir com a mulherada Luiz salão, bão Sem beijar gelado Eu vou dançar forró Eu vou curtir com a mulherada Apesa que eu tô chegando Apesa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Apesa que eu tô chegando Apesa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Apesa que eu tô chegando Apesa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chega o fim de semana Eu vou dançar forró Eu vou curtir com a mulherada Luiz salão, bão Sem beijar gelado Eu vou dançar forró Eu vou curtir com a mulherada Apesa que eu tô chegando Apesa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Você vai a Alves na crescência, meu filho Apesa que eu tô chegando Apesa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão De janga pra cima Venha, venha, venha Apesa que eu tô cachorr Desce o rabetão, sobe o rabetão Desce o rabetão, bate com o bumbum no chão A novinha de hoje em dia só dança o rabetão Cagando o popô nas leite do paredão Ela desce, ela sobe, se anda multidão A novinha enriquecida ao som do rabetão Desce o rabetão, sobe o rabetão Desce o rabetão e bate com o bumbum no chão Sobe o rabetão, desce o rabetão Sobe o rabetão e bate com o bumbum no chão Desce o rabetão, sobe o rabetão Desce o rabetão e bate com o bumbum no chão Desce o rabetão, sobe o rabetão Desce o rabetão e bate com o bobo no chão Sobe o rabetão, desce o rabetão Sobe o rabetão e bate com o bobo no chão A novinha de hoje em dia é só dançar o rabetão Jogando o robô, aprendido o paredão Ela desce, ela sobe, se dando a curtidão A novinha enlouquecida ao som do rabetão Desce o rabetão, sobe o rabetão Desce o rabetão e bate com o bobo no chão Sobe o rabetão, desce o rabetão Sobe o rabetão e bate com o bobo no chão Sobe o rabetão, desce o rabetão E agora tudo é diferente, você não me quer mais E nada do que eu digo vai fazer voltar atrás O errado sou eu, o passo que não foi eu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo E agora tudo é diferente, você não me quer mais Nada do que eu digo vai fazer voltar atrás O erro foi meu, o passo que não foi eu, o passo que não foi meu E agora tudo é diferente, você não me quer mais E agora tudo é diferente, você não me quer mais Tá batendo cabeça Ei, admite aí Que você gosta de mim Tá com saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito O ataque pro seu negro Esse seu namoro tá ficando feio Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito O ataque pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá batendo cabeça Ei, admite aí Que você gosta de mim Tá com saudade dos meus beijos Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito O ataque pro seu negro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito O ataque pro seu negro A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Sabe que tu ainda me amas Deu vai ao mesmo Moral da Bahia A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Na crescência com teu vai ao mesmo Moral da Bahia 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 A mulherada gosta de balançar, 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 balançar A mulherada gosta de acertar, 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 acertar O dinheiro pro lado, o uísque pro outro, quebrando o robô, mexendo o pescoço O dinheiro pro lado, o uísque pro outro, quebrando o robô, mexendo o pescoço A novinha vai descendo, a novinha vai subindo, o som do paredão O uísque vai sumindo, a novinha vai descendo, a novinha vai subindo O som do paredão, o uísque vai sumindo, a novinha vai subindo A vinha vai subir, com o som do paredão, o uísque vai sumir A mulherada gosta de balançar, balançar, balançar Balançar, a mulherada gosta de ostentar, 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 ostentar Vieira pra um lado, o uísque é pro mundo, mexendo o pescoço Vieira pra um lado, o uísque é pro mundo, mexendo o pescoço A vinha vai descendo, a vinha vai subindo O som do paredão, o uísque vai sumir A vinha vai descendo, a vinha vai subindo O som do paredão, o uísque vai sumir A vinha vai descendo, a vinha vai subindo 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 Falou que ia ligar e não ligou O lor da sua vida era eu Prometeu que ia amar e não me amou Não fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Então me ajude a aprender a te esquecer VARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Falou que ia ligar e não ligou O rol da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Então me ajude a aprender a te esquecer Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Eu não aceito mais me imundir Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Pare de mentir pra mim Eu não aceito mais me imundir Se você não me disser A verdade Não tem como Vou te ajudar Minha verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se caprichar Uma hora eu vou te esquecer Uma hora eu vou te esquecer Se é o medo de me machucar Já tenho meu perdão Aí esperando o fim Quero que você seja feliz Com você em mim E quando dá saudade E quando perceber que não estou Vai ter que achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Se você não me disser A verdade Não tem como Não tem como Não tem como Te ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Me deixou livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se caprichar Uma hora eu vou te esquecer Se é o medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o fim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando dá saudade Vou dormir Com você em mim E quando perceber que não estou Vai ter que achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Obrigado meu Deus E o baial da sua crescência 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 Eu tenho que trabalhar Um pouco longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração O que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou levar meu sonho Em toda mão de Deus Segura minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar E tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar E tudo era certo com certeza Eu tenho que trabalhar Um pouco longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração O que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou levar meu sonho Em toda mão de Deus Segura minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar E tudo vai dar certo com certeza Obrigado, meu Deus De novo Antes de tudo vai dar certo com certeza Eu vou levar meu sonho Legenda Adriana Zanotto